Vamos partir para o Frente a Frente no Jornal do Dia. Pedro Frazão do Chega, Ascêncio Simões do Partido Socialista. Agradecer aos dois a vossa presença. Pedro Frazão, começo por si e naturalmente tenho que começar com este tema que o Chega trouxe através das redes sociais. Diz que foi recebido em Famalicão com tiros. A PSP no local disse que se tratou de ratés de motas. Eu acho que as pessoas conseguem perceber o que é que estamos a falar de barulho feito com os capos das motas. Mas André Ventura duvida do que a PSP disse, o que também é curioso. Quer-nos ajudar a perceber o que é que está a acontecer? Quero com certeza e agradeço-lhe muito, Miguel. Antes de mais cumprimentá-lo assim, cumprimentar também o Cheio Simões, meu colega de debate e também todos os que nos seguem lá em casa. Miguel, em primeiro lugar, de facto, é muito importante que o Chega tenha a oportunidade de estar aqui nesta antena, na antena das 5 notícias, porque somos a terceira força política e, de facto, achamos que devemos vir mais vezes a debate para explicar, pelas nossas próprias palavras, aquilo que nos é dado a dar a conhecer às pessoas lá em casa. E agradeço-lhe por esta oportunidade de estar aqui hoje, em nome do Partido Chega, terceira força política e candidato à liderança do país. De facto, o que aconteceu ontem em Famalicão foi muito grave. Se bem que as chefias da PSP, da Distrital de Braga, fizeram, de facto, ter-se comunicado indicando que, aparentemente, pela opinião das equipas de policiais que estavam no local e que não deduziram nenhuma investigação criminal nem nenhuma análise forense daquilo que se passou, foram equipas policiais que estavam próximas do local, não estavam presentes quando se ouviram os ruídos e, portanto, ocorreram ao local depois dos ruídos terem ocorrido e que terão interpretado esses ruídos como os tais rateres das motas. No entanto, nós temos testemunhas presenciais de pessoas que estavam na caravana, nomeadamente pessoas da nossa estrutura distrital de Braga e pessoas da nossa estrutura concilia de Famalicão, que afirmam e estão prontas a testemunhar que, de facto, aparentemente se trataram de tiros. Mas o Partido Chega, hoje, durante o dia, foi contactado por um, pelo menos um que eu saiba, perito em balística, que analisou, periciou este vídeo e, pela sonoridade, diz afirmar, e está pronto também para chegar à frente com essa informação, que se tratam, sim, de tiros de disparos e que indica até que serão de calibres diferentes. Portanto, o que nós temos aqui é uma situação antidemocrática. Existem ou não tiros? A caravana do Chega estava a passar. É uma caravana de um partido aprovado pelo Tribunal Constitucional, que tem todo o direito de fazer a sua propaganda política e a sua campanha eleitoral. Estava a passar numa grande vila, uma grande cidade portuguesa e foi alvo de protestos, foi alvo de arremessos e foi alvo de uma situação totalmente lamentável. Pois não, não sabemos, na verdade não sabemos. E depois também existe um contexto, Miguel, existe um contexto e o contexto é de que, nas últimas semanas, o Chega tem sido alvo de ataques. Todos nós vimos. Foi transmitido aqui, pela própria Ciclo de Notícias, um cartaz do Chega no centro de Lisboa a ser incendiado em plena revia pública. Várias cedas do Chega têm sido alvo de arremesso de pedras. Anteontem, ou aliás, no fim de semana, um dirigente do Chega de Cascais foi alvo de agressões físicas na feira de Alcabides e teve que se dirigir ao hospital. Ficou com marcas permanentes de uma cicatriz que não lhe irá passar. E, portanto, existe um contexto e daí nós interpretarmos este ataque a uma caravana do Chega como um ataque à democracia e uma coisa que não podemos deixar passar. É algo que temos que denunciar e, por isso, as nossas estruturas dirigiram-se à esquadra da PSP para fazer a devida queixa e pedir, aí sim, uma investigação forense, uma análise criminal do que se passou, uma perícia das imagens que existem. Não é uma questão de não acreditar porque o Chega está com as forças de segurança e não é uma questão de não acreditar. Obviamente, Miguel, deixe-me só esclarecer este ponto. A chefia da distrital da PSP de Braga chamou os agentes que estavam no local e pediu a sua interpretação. Não pediu uma investigação criminal nem uma investigação forense. E é importante que se esclareça assim. Nós acreditamos que tenha essa opinião mas é só que ele pode não corresponder à verdade. Não passamos para outro tema. Só uma nota. Quem fez campanha em 1979 e 80 no interior norte do país olha para estas pequenas coisas no tempo que vivemos e acha que nós vivemos num país... Pequenas coisas. Pequenas coisas. Um dirigente vai com um capacete e ir para as pequenas coisas. Pequenas coisas. Pequenas coisas. Espero que não queira voltar ao PREC em Portugal. Não, não foi no PREC. Foi a imersão do Partido Socialista não entrava. Espero que não queira voltar ao PREC e aos anos que lhe subsecueram. Está-se à altura não vê PREC em Trás-Montes. Bom, existiam atentados, existiam bombas, existiam ataques. Aliás, um seu camarada de partido. Matou o padre Max. Olha, isso vai ter que se retratar. Não, olha, não vou ter alguma retratar. Isso é mentira. Já foi alvo do polígrafo. O próprio polígrafo já identificou depois desse facto de ter sido da Mariana Mortágua ter acusado o Diogo Pacheco da Mourinho desse facto. Isso foi desconstruído por vários canais de televisão. Houve vários fact-checks. Portanto, o senhor está-se a pôr em caminhos apertados a dizer que o Diogo Pacheco da Mourinho matou o padre Max. O Diogo Pacheco da Mourinho, pessoa que eu muito considero e deputado da nação, nunca foi condenado a nenhum processo de terrorismo, nem está indiciado a nenhum processo de terrorismo. Portanto, eu peço-lhe que se retrate, porque essa acusação que acabou de fazer com todas as letras, matou o padre Max, é uma acusação grave e não pode passar em colmo. Estas forças de direita não eram o Chega. Não. E, portanto, nós estamos no século XXI. Estas forças de direita. Nós estamos no século XXI. Passa um adjornamento do seu contexto que estamos no século XXI. Mas é a minha vida. Mas não é para aqui chamada para se desculpa. Não, é claro que é para aqui chamada. Não, não é, porque nós estamos a discutir um contexto de uma coisa que aconteceu ontem e o Ascensiva está a buscar coisas de há 50 anos atrás. É polícia justiária e é de resolver um problema. As forças de segurança, tal como os bombeiros, são extraordinários, mas também se enganam. Está-me aqui a falar das forças de segurança que se manifestaram, como todos vimos, no dia do debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Já vimos o Chega a defender, achando que protestar não é uma ameaça, mesmo que seja nos contornos em que vimos, mas ouvimos já também uma série de pessoas a dizer que há aqui um aproveitamento claro do ponto de vista político por parte do Chega que inclusivamente tem sido acusado de estar a instigar através de movimentos inorgânicos este tipo de manifestações que, como sabemos, não são enquadradas na lei. Bem, em primeiro lugar, deixe-me só dizer que repetiu totalmente as declarações das Censimões e dizer que temos que relativizar quando um dirigente de um partido político é atacado numa feira com um capacete de forma... Não, não, não. Estou a falar do fim de semana passado que um dirigente do Chega foi atacado em Alcabidez com um capacete e teve que se dirigir ao hospital, foi submetido a tratamento e vai ficar com uma cicatriz que lhe vai permanecer na vida. Portanto, nós não podemos relativizar isso. Nem podemos querer voltar a esses tempos idos da década de 70 em que aconteceram coisas muito graves. Nós estamos no século XXI, graças a Deus, vivemos em paz e, portanto, não podemos permitir, não, não podemos permitir que os cartazes sejam vandalizados, não podemos permitir que as caravenas políticas sejam apupadas ou sejam impedidas de fazer o seu trajeto político e não podemos, por maioria de razão, deixar que os intervenientes políticos, sejam dirigentes, militantes ou simpatizantes, sejam agredidos quando estão a fazer campanha. Portanto, não há nada a relativizar aí, aí temos que ser mesmo perentórios e traçar uma linha vermelha com a violência e com a destruição. Relativamente às forças de segurança e também já agora às forças de socorro, porque acabámos de ver uma notícia dramática do que está a acontecer em Valência e quero também solidarizar-me com o que está a acontecer em Valência, tanto com as forças de segurança como com as forças de socorro e também com as próprias vítimas e seus familiares. Ninguém não se pode deixar, não nos pode deixar indiferente estas notícias deste grande fogo, mas nas forças de segurança, obviamente que nós não podemos permitir que elas não cumpram a lei. As forças de segurança são o primeiro garante da lei e da ordem. No entanto, aquilo que aconteceu no Capitólio foi uma manifestação orgânica, aliás, como aconteceu também no dia 1 de fevereiro, quando várias centenas ou mesmo milhares de agricultores travaram as estradas do país e travaram as fronteiras com Espanha e são manifestações orgânicas, portanto, é normal que uma manifestação orgânica não seja previamente anunciada, porque é impossível, é uma coisa que as próprias pessoas combinam na hora. Agora, eu também não quero é voltar aos tais tempos do fascismo e da outra senhora e do salazarismo, como disse o Achete Simões, em que a reunião de pessoas era proibida. Portanto, eu espero que não estejam a dizer de uma forma que é portada que a reunião... Está a tentar normalizar a manifestação que nós todos vimos junto ao Capitólio, é isso? Para mim, não é normal, nem é normal. São homens que estão... Não é normal ou não é normal? São homens que estão descontentes. São homens que estão descontentes. Os ajuntamentos são ilegais em Portugal, as pessoas não se podem juntar à frente de um teatro, não sei. Penso que sim, penso que os ajuntamentos eram ilegais na altura da ditadura. São legais desde que sejam comunicados às devidas autoridades. O que acontece é que foi uma manifestação que se formou, pelo que eu li da comunicação social, e foi até que eu dito nas 5 notícias, que se formou organicamente, foi combinado esse percurso na hora. nas redes sociais. E o que eu penso... Houve uma organização informal, sim, através de grupos organizados. Mas, Miguel, não acha que estamos a ligar demais à forma e não atender ao conteúdo? É que são milhares de homens... Deixa eu só terminar dizendo que são milhares de homens que são subjugados, sentem-se destratados, foram maltratados pelo Partido Socialista durante anos e anos. Muitos deles continuam com salários bases de 900 euros, o que está muito próximo do salário mínimo, e veem que a outra força policial foi dada um suplemento de 700 euros, quando o suplemento deles é de 100 ou menos euros, quando tem um aumento salarial este ano que não vai acima dos 3,5%. E a questão da justiça do protesto não é que está aqui... Claro que é, nós temos que atender à justiça das reivindicações de quem protesta. Mas, as estruturas das Forças da Segurança, as Forças Armadas, não têm nenhum trabalho. Ah, tem, tem. Não, não têm nenhum trabalho. A lei que é a lei, exatamente a lei 54 barra 2022, não permite a transição de saldos orçamentais da medida 3 e da medida 7. E, portanto, o que isso reduz a que exista uma execução, quando os projetos não conseguem ser executados nesse ano, automaticamente a verba extingue-se e tem que ser inscrita novamente no orçamento do Estado. Eu compreendo porque nunca foi membro do Governo. E, portanto, não sabe... Mas é de ser, se Deus quiser. Não sabe como é que se desenvolve o investimento nas Forças de Segurança. Quando nós fazemos... Quando nós fazemos... Quem não sabe é o Partido Socialista. Quando as Forças de Segurança estão, de facto, quando estão as esquadras... Não deve visitar uma esquadra há muito tempo. Quando nós fazemos uma esquadra... Recebo fotografias totalmente inenarráveis das esquadras e dos quartéis da Banda Gênia. Quando nós fazemos uma esquadra, não a fazemos num ano. Quando nós... Só fazer... Quando nós construímos... Quando nós compramos um conjunto de armas para todo o dispositivo, não fazemos num ano. Quando nós renovamos o fardamento, não fazemos num ano. É verdade ou não é... É verdade ou não é que o reduzido número de efetivos conduz a uma demora na análise dos projetos que vai impedir a conclusão em tempo útil? É verdade ou não é que os próprios comandos das polícias dizem que deve ser alterada à redação do número 5 do artigo 3º deste decreto-lei do 54 de 2002 de forma a que seja permitido que o orçamento passe para o ano seguinte para que os projetos não sejam perdidos. Isto é verdade ou não é? Os grandes projetos não são geridos pelas forças. Não, mas é que os grandes projetos às vezes são tirar a água das camaradas dos militares. Não, mas não são geridos Às vezes os grandes projetos são pôr água quente nos balneários dos PSP. Às vezes os grandes projetos são acabar uma cobertura porque chove dentro do colho. Há pouco tempo visitei a esquadra de torres novas e é uma miséria. É uma miséria. Há infiltrações, há paredes a cair. O que é que eles vão dizer? Essa reforma, esse seu paradigma para as forças de segurança que está tão bem no seu intelecto, porquê que não executou isso na altura? Essa mudança do policiamento que diminui o número de efetivos. Mas foi executada. Não, desculpa. Foi a grande reforma das forças de segurança feita pelo Dr. António Costa enquanto Ministro da Justiça Interna. Sabe porquê que não foi? Porque ainda este ano a lista para a pré-apresentação da PSP não é cumprida e a lista que devia ser publicada em dezembro só foi publicada em janeiro com limitações porque não entram efetivos novos. não entram efetivos novos porque os salários são tão baixos que os concursos ficam desertos. Não há recrutamentos. Não há um jovem hoje em casa que veja qual é o salário que vai ganhar na GNR ou na PSP e que diga eu vou-me alistar na GNR eu vou concorrer à escola da PSP. É mais um problema de proximidade que um problema de salário. E além do salário é porque eles sabem que têm que viver em Lisboa e em Lisboa não conseguem arrendar não conseguem arrendar não conseguem viver não conseguem subsistir e só conseguem voltar para o seu distrito passar de 15 ou 20 anos e então para ver a ruína-lhes a vida toda. São salários são condições de trabalho e são condições de progressão na carreira. É tudo junto e foi isso que o PS não fez em 8 anos. Tudo o que estava a ser feito. O António Costa é primeiro-ministro há 8 anos. Há 8 anos que o doutor António Costa é primeiro-ministro e não conseguiu fazer. E sabe perfeitamente. E sabe perfeitamente. E agora chega aqui com medidas... Eu estou com menos de 3 minutos e ainda queria... O Partido Socialista acusa o Chega muitas vezes de estar sempre a ir dar aos portugueses soluções milagrosas e ovos de Colombo que não são possíveis. Já estamos há mais de 10 minutos com este tema. Peço desculpa. Está a dizer. Pedro, rapidamente ajudo-me aqui a falar. Falou milagrosas e que agora é que eles vão executar. Pedro, falar... Os senhores têm que ser sancionados pela vossa incompetência. O Partido Socialista tem que ser posto fora do governo e temos que colocar a direita no governo porque não há outra forma de indireitar este país. Já estamos com 10 minutos sobre que leitura é que faz destas declarações e já agora dos cenários que podem estar em cima da mesa. A minha primeira leitura é que de facto na cabeça de Pedro Nuno Santos já existe uma hipótese de derrota e eu penso que Pedro Nuno Santos está com seriedade a colocar essa hipótese de derrota porque está a fazer campanha nas ruas. E de facto nas ruas ele, tal como eu, sentimos um grande elando da direita e sentimos que de facto a direita está com muita força nas ruas e que isso é até comprovado pelas sondagens que têm vindo a colocar a miúda da direita... Mas a direita é o quê? O que está a falar do quê? A direita são os partidos a direita do arco dos partidos democráticos da Assembleia da República. Mas para esta situação que nós estamos aqui a falar de governabilidade o Chega não conta, não é? Dos vistos não é não. Bem, é isso é meter a cabeça na areia como avestruz porque as últimas sondagens há mais de três meses atrás que não há nenhuma sondagem que primeiro não dê o dobro de resultados do Chega em eleições e depois não há nenhuma delas que não faça com que o Chega seja essencial para formar uma maioria de direita. Portanto, quem diz que vai formar uma maioria de direita sem o Chega simplesmente está a ter uma análise irreal daquilo que são as sondagens e daquilo que se sente na rua. Portanto, eu penso que Pedro Nuno Santos fez a sua declaração eu não vou gastar muito tempo a falar sobre Pedro Nuno Santos porque penso que vai ser o grande perdedor na noite eleitoral de 10 de março mas de facto à direita tem que existir um entendimento e da nossa parte nós estamos disponíveis para ele para que a direita consiga... Hoje André Ventura no ODN dizia que já não fazia questão de ter um lugar no governo apenas algumas contrapartidas por exemplo indicar o próximo presidente da Assembleia da República já estamos a este nível. Miguel, nós sempre seremos uma solução sempre estaremos do lado da solução como sempre estivermos nós não deixamos de falar com ninguém não temos preconceitos ideológicos nem com o PSD nem com a Iniciativa Liberal e queremos respeitar o resultado da noite eleitoral dos portugueses porque os portugueses vão às urnas vão dar o seu voto aos partidos em que mais confiam e as sondagens o que dizem é que não existirá nenhuma solução à direita sem o Chega é que é o que é o que é o que é